Música Vamos lá, agora vamos fazer um unboxing aqui, não ao vivo Fala aí, fala dessa máquina aí Fala o seguinte, eu estava buscando há algum tempo Uma inversora, bivolt, que conseguisse soldar na faixa que eu geralmente utilizo, que é 90 a 110 amperes 100% do tempo Eu encontrei essa titânio aqui na loja do metrônico, em promoção O que você quer dizer com isso, 100% do tempo? Qual é a diferença? Eu posso passar 24 horas soldando a 110 amperes Ela não oscila Ela não precisa parar Ela não precisa parar? Ela não descansa Mas como você sabe que não precisa parar? Porque é a especificação dela Ela não vai parar E ela soldar a 140 amperes, que é a amperagem máxima dela Mas está falando que é ciclo de trabalho A 140 amperes, que é a amperagem máxima dela, ela tem um ciclo de 60% Isso quer dizer que eu vou soldar 6 minutos e esperar 4 Ah, tá, entendi Esse é o ciclo de trabalho Tá, mas a 100 amperes ela é 100%, é isso? Até 110 amperes, se eu não me engano É isso aí Tem que estar aqui dentro dela Ciclo de trabalho de 60% Tá, ela não está falando aqui, mas... A potência máxima ela é 60% Isso Esse ciclo de trabalho de 60% é a 140 amperes Tá É uma hora de trabalho de 60 de 20 minutos É, 140 amperes está bom para soldar tudo, né? Não, isso quer dizer o seguinte Ó, ciclo de trabalho sempre a base é 10 minutos Não pode esquecer disso, tá? Hã? Ciclo de trabalho é sempre contado internacionalmente pela AWS Associação Internacional de Soldar É 10 minutos quanto tempo eu consigo soldar sem parar a máquina Ah, tá, entendi 4 minutos é 40% Tá A maioria das inversoras que eu encontrei O ciclo de trabalho para 100, 110 amperes Era 40% Aí já descartei Hum, tá, entendi Entendeu? Ou seja, você sobra 4 minutos Espera E espera 6 Isso Tá, e aí você vai ficar esperando ou vamos... E... Eu encontrei um preço bem legal na loja do mecânico Estava em promoção R$339,00 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 Ela vem com... Vem com a garrinha já Vem com os cabos tudo Isso vem 10 vezes Olha Ó, você tava tirando muito levinho, deixa eu ver No boleto Ô caramba Pesa um quilo Uma vez no cartão Quanto pesa? Isso é uns 5 quilos ou não? Não, que 5 quilos o quê? Você é louco? É que eu tô sem pilha na balança, se não dá pra... Caravinha, né? Deve ter uma especificação muito leve Dá 5 quilos... Eu acho que eu compro os acessórios A caixa tá vazia É novinho Pô, ela vem até com uma... Vai até com uma máscara Olha, mas a máscara não fica isso aqui, ó Calma, você tem que fazer direito Você coloca e aperta Isso não se chama máscara Não, pô, não é assim, caramba Isso não se chama máscara É um escudo Olha a máscara Ele quebrou já, ó Ele quebrou, caramba Olha a máscara Ô seu bruto Seu bruto Você mandou apertar Isso aqui não é dente não, cara Não é assim que faz Bruto Tem que colar Tem que colar Tem que colar Não, vamos arrumar isso aqui Ó, tem que lembrar o seguinte, o morcegão, ó É A principal diferença entre um transformador e uma inversora, né Uma inversora trabalha com saída de corrente contínua, ó Ah, inversora é contínua, tá É, saída contínua, então tem que prestar atenção na polaridade, tá Então ela tem polaridade mais e menos Tá O transformador entra corrente alternada e sai corrente alternada Tá voltando Tá falando da polaridade Falando da polaridade, né Que os transformadores não tem polaridade Que entra corrente alternada e sai corrente alternada Já a inversora, ela entra corrente alternada, passa por circuitos Circuitos inteligentes Que vão transformar essa corrente alternada em corrente contínua Portanto, vai transformar em polo positivo e polo negativo Positivo e negativo Isso Tá E eu coloco Positivo qual que é? O aterramento O aterramento eu sempre coloco no negativo Tá Aterramento no negativo E o eletrodo vai no positivo O negativo e o eletrodo no positivo No positivo, isso Beleza Eu tava falando que eu tava buscando uma máquina que tivesse também Display digital, fosse b-volt, fosse leve E eu consegui soldar a 120 amperes Que é uma faixa que a gente normalmente chega a 100% do tempo Aham Então essa aqui reuniu essas características Ou seja, sem ter que parar, né Sem ter que parar Então aqui mostrando aqui no manual dela, ó Na especificação A gente tem aqui o seguinte, ó Esse modelo que é o TI 180 B-volt Trabalha tanto em 110 quanto 220 Opera de 20 até 140 amperes Essa também é uma grande diferença das inversoras, né Eu consigo trabalhar com amperagem baixa Transformador O meu transformador começa em 70 amperes Eu não consigo soldar a chapa fina Esse é meu grande problema Já estoura Fura a chapa E a faixa de corrente, ó É... De 20 a 140 amperes Eu consigo soldar a 140 amperes 60% do tempo Ou seja 6 minutos e tem que esperar 4 Descansar 4 E quando eu for soldar a 123 amperes Eu soldo o tempo todo Não precisa parar Entendi É uma amperagem bastante significativa Que a gente normalmente usa Tá? Isso é legal nela Qual o peso? Peso 4,6 kg Muito legal Com tudo, né? Com os cabos, né? Com os cabos Com os cabos Então é tranquilo você, por exemplo, vai fazer um trabalho Soldar, por exemplo, uma estrutura metálica Você põe aqui a tira-cola Põe na alça aqui, né? Põe na alça, põe a tira-cola e vai Entendeu? Com o transformador é possível isso É muito pesado Será que ela esquenta muito? Provavelmente não Tem um circuito de dissipador Não pode esquentar E aqui você regula aqui a coisinha Tem tomada de antioféu aí pra ligar? Tem ali atrás, ó Vamos lá Antes de firmar O que você vai fazer? Vou fazer uma soldazinha aqui pra deixar o máximo Soldar uma chapinha toda suja, oleosa, ver se abre o arco Vou colocar 90A Vou fazer um cordão aqui Caramba! Tá pegando fogo ali, ó Embaixo da madeira Embaixo aí É claro quando derreteu, Alberto Não, aí vai queimar minha coisa Não, vou colocar assim Ah, tá No metal Olha o cordãozinho Olha o cordãozinho Até que você sabe, né? Fazer o tal do abrir o arco, né? E funcionou a máscara? Vem aqui, você vai ver que é muito mais fácil Vem aqui, você vai ver que é mais fácil Vem aqui, você vai conseguir mais fácil É muito mais fácil Eu abro o arco fácil, é macio Sabe o que abre o arco? Vem aqui, tem um circuito eletrônico Que percebe que você tá longe ou perto Hum, entendeu? Entendeu? Esse é o seu ritmo mais cabeçudo Dá umas batidinhas pra pegar Abrir o arco Caramba! Aí, ó Levanta, levanta o nitrolo Dois minutos pra mim aqui Mais devagar Ó, deixa eu ficar com a máscara Senão eu enxergo que eu tô filmando Passinho, né? É Ele tá soldando com muita pressa É? Com muita pressa Muita pressa Algumas dicas importantes Ah tá Não, desculpa, é que eu não solto Tá correndo muito rápido Algumas dicas importantes, né? Tá Ó Tem a questão da inclinação do eletrolo Você vai fazer Abrir o arco Abrir o arco Você tira E volta mais ou menos uns dois milímetros Aham Mas tem que controlar a velocidade Fazendo algum movimento Pode ser em zig-zag Ou você pode fazer em bolinhas Sempre pegar metade da bolinha anterior Avança metade da bolinha Assim, ó Ó, tá vendo? Ah, tá O mais comum que tem É fazer uma espinha de peixe assim, ó Entendeu? Dependendo da extensão da solda que você quer Entendeu? Pra cobrir a área que você vai fundir Entendeu? Você não pode querer fazer isso aqui, ó Vai ficar Vai ficar Corosidade Como ficou assim, ó Entendeu? Toma a minha bala aí, meu amor Só correu muito O eletro do exame Vai lá O Luiz agora Vai lá Vamos lá então, né? Todo mundo vai soldar Quer dizer que tem que fazer um zig-zag O Luiz é profissional Não, não sou, não Eu tremo até o... Liga a máquina, né, meu amor Mas ela abre o arco fácil, né? Ela abre o arco fácil, né? Ela abre o arco fácil, né? Olha Mais devagar Avança devagar Aí, ó Tá meio que o arco aí, tá vendo? Ó, vocês ficam fazendo a solda tudo no mesmo lugar? Poisão, hein? Nossa, macia pra caramba É, né? Como é que vai? É É Devagar, avança devagar Tá meio... Tá muito longe, tá muito distante O Luiz é muito leve, né? Tá muito distante Aproxima mais Aproxima mais É que ele vai gastando, né, meu? Aproxima mais, tá muito longe Tem que ir descendo também, né? Vai dando um... Tem que ter essa coordenação, né? Não, vai dando uma... Sobe e desce Sobe e desce É só pra acertar a posição Melhorou, melhorou pra caramba Sobe mais o eletrolo Aí Desce mais Caramba Você correu muito no final É que você correu muito no final Entendeu? Eu tenho que treinar um pouquinho Tem que treinar Tá muito tempo que eu não passo isso, Bruno Mas tá ó... Tá bom, ó... Parece que escorreu sorvete Alguma observação aí, Timur? Ó... O que aconteceu é o seguinte, ó... A velocidade do deslocamento foi muito... Muito rápida Então ficaram falhas aqui, ó... Não fundiu direito o material É que escorreu a sólida, tá na descida O que acontece, ó... Quando você... Tem duas situações do... Tem duas situações do eletrodo, né? Quando você se aproxima muito Você afoga ele É o erro mais grave que tem, tá? Muito próximo da... Da área de fusão E se você afastar muito O arco fica muito forte Vai derreter muito o material Ah, se afastar muito Fica muito forte Fica muito forte o arco Então tem uma distância de mais ou menos 2 milímetros Que você precisa coordenar Com a velocidade de deslocamento E com o desgaste do eletrodo E com o desgaste do... Do material de edição Que é o eletrodo Entendeu? Ó... Então tem que procurar manter 2 milímetros assim, ó... Ó... E fazendo esse movimento, ó... Em cima do que tá fundindo ainda Não pode fazer isso assim, ó... Puxar rápido E nem ficar parado que fura Entendi Entendeu? Tá... Essa coordenação que tem que ter Resumindo a máquina É boa É boa? Boa Gostou? Gostei Eu curti também É fácil abrir o arco, né? Hã? É ridículo É ridículo Ela é macia para o eletrodo Tá, então essa aqui é Titanium TI 180 Você pagou quanto na loja mecânica? 339 Tá Uma vez o boleto Hoje é dia... Que dia é hoje? 20 de novembro 20 de novembro, né? 12 e 19, continua esse preço ainda Tá, beleza então Então quem quiser aí, ó... É uma máquina legal Ela vem com uma máscara... Makedreff aqui O legal é que você tem umas máscaras dessas Display digital E ela... Motherfucker aqui E ela faz o... E o martelinho Display digital Vem com o martelinho Olha o que aconteceu com a chapa, mano Encanou a minha chapa toda, meu Encanou Tchau 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 Tchau